Sua mãe, seu pai e sua família falam que não é para você ingressar na carreira militar porque é perigoso? Ótimo! Chama eles para assistir esse vídeo que eu vou mostrar qual é a minha visão sobre esse tema. Então vamos lá! Pai, mãe, você que fala para o seu filho que ele não deve ingressar na carreira militar porque é perigoso. Eu escutava isso direto da minha mãe. Aliás, eu, mesmo sendo oficial do Exército, tive que conviver com essa questão da minha mãe. Se você não me conhece, eu sou oficial do Exército. Hoje me encontro na reserva, eu me dedico exclusivamente ao meu curso, aos meus alunos. Mas eu passei nove anos na minha vida na carreira militar. Me formei na Escola Preparatória de Cadê do Exército e depois na Academia Militar das Águas Negras. Pedi demissão do Exército Brasileiro para me dedicar exclusivamente aos meus alunos, para me dedicar exclusivamente ao seu filho que sonha em seguir carreira militar. O que acontece? A minha mãe o tempo todo falava isso, mesmo depois que eu ingressei na formação. Meu filho, isso é perigoso. E aí o que acontece? Eu, por muitas vezes, deixava de falar para a minha mãe as coisas que eu ia fazer. Por quê? Para não preocupar a minha mãe. E eu sei que se você fala isso para o seu filho, é porque você se preocupa com o seu filho. Você está tentando proteger o seu filho. Então, vamos lá. É perigoso você integrar suas armadas? Sim, é perigoso. Então, o seu filho vai sim praticar constantemente, dependendo da área que ele for se especializar, coisas que oferecem risco para a vida dele. Isso é fato. Agora, o que é que não é perigoso na nossa vida? O seu filho, ele passa por situações de perigo o tempo todo. Então, isso é uma primeira coisa que você entenda, que eu quero que você entenda. Tem diversas coisas que o seu filho pode fazer que são tão ou mais perigosas do que as atividades que ele vai desempenhar nas suas armadas. Uma segunda coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O seu filho vai ter diversas opções de especialização. Ele vai poder se especializar em coisas que oferecem muito menos risco. Então, não necessariamente ele vai ser, no caso, se ele entrar na man, não necessariamente ele vai ser um forças especiais que vai participar de operações no Rio de Janeiro. Não, ele pode escolher uma área mais técnica, por exemplo, na arma de comunicações, onde ele vai trabalhar com guerra cibernética. Ele pode ser um piloto de helicóptero, ele pode ser um paraquedista, ele pode trabalhar na parte de logística. Ou seja, tem diversas atividades que o seu filho pode fazer. Algumas delas oferecem mais perigo, mais risco de vida do que outras. Tá certo? Então, é importante que você entenda isso. Tem uma gama muito grande de atividades que o seu filho pode fazer. Não necessariamente ele vai ser aquele cara que vai ter subido o morro, que vai estar fazendo operação em área de garimpo, em fazer operação contra madeireiro, fazendo operação em locais perigosos, na fronteira. Não necessariamente isso vai depender das escolhas que ele tiver na vida dele. E uma terceira coisa que eu quero que você entenda. Eu acredito muito no profissionalismo das forças armadas. Então, por exemplo, nas instruções que existem, as instruções são revestidas, são revestidas de procedimentos para aumentar ao máximo o grau de segurança das instruções. Então, as coisas não são feitas de forma amadora nas forças armadas. Então, tem instruções extremamente perigosas que acontecem há anos, sem nenhum tipo de acidente. Por quê? Nós militares estamos o tempo todo preocupados com a segurança das atividades, das instruções. E isso é uma coisa que o seu filho vai aprender. Isso é uma coisa que ele vai aprender e vai praticar. Então, o profissionalismo das forças armadas é o tamanho que a gente tem, por exemplo, praticamente um ano todo. Destruções de tiro, por exemplo, e o índice de acidentes nessas instruções é mínimo, é muito pequeno. Ah, Tiago, mas de vez em quando aparece aí no jornal um cara que tomou um tiro acidental ou um militar que morreu em determinada instrução. Sim, acontece. Só que se a gente for pegar percentualmente, é um percentual muito pequeno em consideração, em comparação à quantidade de instruções que existem. Tá certo? Então, entenda isso. As atividades militares, elas são perigosas? São sim. Mas, primeiro, o seu filho vai poder desempenhar uma gama muito grande de atividades. Não necessariamente ele vai se especializar em coisas perigosas. Ele vai desempenhar coisas perigosas. Segundo lugar, as forças armadas, elas apresentam um grau de profissionalismo muito grande. Então, as coisas não são feitas de forma amadora. Agora, tá certo? O seu filho vai ser um profissional. Ele vai aprender a ser um profissional que vai fazer coisas, por vezes perigosas sim, mas de forma segura. Tá certo? Então, eu quero que no final desse vídeo você perca um pouco desse preconceito de achar que ah, não é uma coisa boa para o meu filho porque é perigoso. Isso acontece, você pensa dessa forma, o senhor ou a senhora pensam dessa forma, porque você quer proteger o seu filho. Mas, pensa bem, se você limita o seu filho, se você fala para ele que ele não vai para as forças armadas porque é perigoso, e aí seu filho decide ir para um outro lugar, decide fazer uma outra carreira. Daqui a 20 anos, se seu filho não for feliz nessa carreira que ele escolheu, porque o sonho dele era ingressar nas forças armadas e a senhora ou o senhor não permitiu que ele ingressasse nas forças armadas por achar que era perigoso. Imagina a frustração do seu filho daqui a 20, 30 anos. Imagina a vida infeliz dele, sabendo que ele não está fazendo aquilo que gostaria de fazer e que ele não pode mais fazer. Afinal de contas, a gente até ouve, né? A gente sabe que a gente só tem uma vida. Então, imagina se isso vai se tornar um sentimento bom na sua família. Então, deixe o seu filho seguir carreira militar, se é isso que ele quer. Procure conversar com outras pessoas. Se você tem alguma dúvida com relação a esse tema, deixa aqui abaixo, eu respondo para você, eu faço outros vídeos, me segue lá no Instagram, você pode mandar sua mensagem, fala lá, Tiago, meu nome é tal, eu sou o pai de um candidato ao concurso da SPSEX. Eu tento ler o máximo de perguntas possível, respondo, lógico, eu não consigo responder todo mundo, mas é importante que o senhor e a senhora procurem realmente se informar para saber se realmente a carreira militar é ou não para o seu filho. Afinal de contas, quem tem que decidir isso é o seu filho. Quem vai seguir a carreira é ele. Você, como pai, como mãe, vai simplesmente ajudar a assessorar o seu filho nesse processo de escolha dele. Mas é ele que tem que decidir se é alguma coisa boa ou não para ele. E eu estou aqui para estar o tempo todo dando boas informações para que vocês tomem a melhor decisão possível. Então, espero que tenha ajudado esse vídeo. Espero que o senhor e a senhora tenham ficado, inclusive, mais calmos, mais tranquilos em saber que existe esse preconceito de se falar que a carreira militar é perigosa e que não é uma coisa tão universal. Não é uma coisa assim tão simples. Ah, é perigoso. Não é assim tão simples. Então, espero que tenha ajudado. Deixe o seu comentário aqui. Curte o nosso vídeo, se você gostou. E compartilhe, por que não, com outros pais de candidatos para que eles também possam ter acesso a essas informações. Beleza? Espero que você tenha gostado. Brasil é acima de tudo e Deus é acima de todos. Brasil é acima de tudo e Deus é acima de todos.